Bom, gente, boa noite. Eu sou o Renato Lazarim, sou Relações Públicas, formado aqui na Uniso e hoje eu sou um produtor de eventos. Eu tenho uma produtora de eventos aqui em Sorocaba e a gente atua em todo o interior e capital. E vim aqui para a Uniso, como algumas pessoas já sabem, atrás das relações públicas, naturalmente por conta dos eventos. Hoje é algo que a gente tem falado de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais abrangente, mas alguns anos atrás isso não era tão assim. E isso vem muito de encontro com tudo que a gente vai conversar aqui hoje, nesse nosso breve papo, que é realmente sobre a reputação e a credibilidade. Porque num começo de estudo, onde eu sempre quis trabalhar com eventos e caí num curso disso, e eu já tinha, de uma certa maneira, trabalhado com essa questão de reputação antes disso. Que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, principalmente por conta das medidas digitais, que é o nosso principal discurso. Porque há 12 anos atrás a gente não tinha essa velocidade de informação como a gente tem hoje. Hoje que nós estamos conversando aqui, vocês podem estar transmitindo em tempo real, e se não for algo muito legal, enfim. Então, isso realmente vem ser um problema, porque nós vivemos, acho que num eterno campo minado, nos dias de hoje, onde eu costumo falar que é difícil trabalhar. A gente trabalha muito para simplesmente poder trabalhar, que é o nosso desafio aí do nosso mundo moderno. Então, eu atrelo muito reputação com credibilidade. Eu acho que uma coisa anda muito em sintonia com a outra, que é aquilo, realmente, eu acho que o primeiro passo não tem uma fórmula de como você tem uma boa reputação. Realmente, não. O trabalhar, eu acho que trabalhar certo, isso acho que não é diferencial, isso é obrigação. Você ter qualidade não é diferencial, é obrigação. Então, vamos atender, nos atentarmos a esses detalhes adicionais. Então, acho que o primeiro que não tem como a gente deixar de falar é a imagem pessoal. Eu acho que é o primeiro ponto, e eu não digo de roupa, enfim, de cabelo, mas sim de comportamento. Aquela questão da educação em qualquer lugar que você esteja, do bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, as pessoas estão de olho em tudo, a todo momento, tá? De eu sair, já aconteceu comigo, de você ir na padaria, pegar tal, tal e cliente, ah, te vi na padaria, não consegui falar contigo, né? Pô, e se você é aquela pessoa grossa, ah, dá-me o pão, sabe? Que imagem que vai ficar pra essa pessoa, pra sua cliente? Porque na hora da venda é um processo de conquista, né? O que é uma coisa muito bacana, que agora com essa questão das mídias, do Instagram, né, das redes sociais, dos stories, tem muito essa questão da familiarização com você. Então, assim, fecha comigo o contrato com a minha empresa, realmente, quem tem uma sintonia comigo, né? Então, você já sabe como que é o estilo daquela pessoa, você já sabe que aquela pessoa é mais sincera, que aquela pessoa é mais política, então já existe uma correlação, né, desse contato. Mas, mesmo assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E o segundo ponto que eu acho, né, que eu que trabalho com festa, eu só trabalho com festa e com eventos, porque eu gosto muito de festa e de eventos, tá? Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou em festas e eventos, tá? Então, não tem essa casa de ferreiro e espeto de pau. Comigo isso não funciona. Então, é um cuidado também que eu preciso ter, né? Então, você vai pra uma balada, você precisa tomar cuidado, né? Você não vai cair de bêbado, você não vai sair fumar em lugar proibido, você precisa tomar um certo cuidado pra você manter essa linha e essa apresentação. Porque nós trabalhamos pra um público muito bacana, que estão de olho aí em todos os nossos passos, né? E isso não diretamente na área de eventos, isso pra tudo na vida, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa manter uma atenção plena a respeito dessa reputação. E da credibilidade, que eu falo muito, porque ela é uma escada, né? Eu acho que eu tenho um posicionamento muito bacana aqui em Sorocaba, mas ainda tenho uma escada a percorrer, né? Tanto aqui quanto São Paulo e alguns outros objetivos que eu tenho aí, profissionais aí para os próximos anos, né? Então, é uma escada que a gente sobe de degrau a degrau, tempo a tempo. E tem uma fórmula? Não, não tem, mas eu acho que o principal ponto é o encantamento, né? Quem me conhece, quem já me ouviu falar, já falei isso algumas vezes e eu repito, né? Eu me encanto, eu me apaixono por cada detalhe do meu trabalho para entregar para um público algo que ele não tem ideia do que vai ver, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí que vem essa questão da credibilidade. Porém, é mais um ponto também que a gente precisa tomar cuidado. Porque a credibilidade, muita gente vai falar com essa questão de fama, né? Ai, você é famoso, tal, 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 a pessoa indicou, deixou de indicar, tal, tal. Só que isso também tem um lado negativo, né? É caro, é inacessível, a agenda é cheia. E não é isso também, porque estou aqui, a minha produtora está pronta para atender qualquer tipo de evento e qualquer pessoa que queira festejar. Não importa qual evento seja, de 20 pessoas, de 600 convidados, de 6 mil pessoas, né? Então, é uma coisa que eu deixo muito clara, porque muita gente tem essa questão hoje de já cortar o contato pelo simples fato de uma indicação. Ah, não, esse evento que ele faz não é muito bacana. Não, não é para mim isso. E quantas pessoas que sentaram na cadeira do meu escritório seriam de lá com o evento fechado, né? Porque não tem o proibido, tem o querer, né? Então, essa questão da reputação é algo que eu trago muito para a minha vida. A gente toma muita atenção com isso e também com todos os nossos funcionários, né? Com todas as pessoas que integram a nossa equipe e são os nossos funcionários terceirizados também, né? Então, quem conhece hoje a produtora Renato Lazarim sabe qual exigente nós somos nesses detalhes que muitas vezes os fornecedores falam que fogem isso da minhoçada, né? Então, a gente quer saber realmente quem é a pessoa que vai trabalhar no nosso evento, qual que é a reputação dela, né? É uma pessoa bacana, é uma pessoa que tem um histórico de vida legal, não tem... Eu preciso saber disso tudo, porque a gente vai entregar uma experiência, literalmente, muitas vezes, dentro da casa dos nossos clientes, né? Quantos eventos nós já fizemos em casa, né? E eu sinto que muita gente não pensa nisso também, né? Então, eu vou fazer uma festa na casa de um cliente, nós pedimos antecedentes criminais para todos os fornecedores que vão trabalhar em uma residência, né? Então, é um cuidado muito sério que a gente precisa ter e que eu repasso isso para vocês, né? Então, esse time que vai vir para a área de eventos, estou torcendo que todo mundo se anime para vir conhecer e viver essa área aqui, a qual eu sou apaixonado e acredito que nasci para trabalhar nela e viver nela. Quem me conhece, nunca trabalhei em outra área que não seja eventos. Então, convido a vocês a virem navegar nesse mundo comigo e, realmente, tenho bastante atenção em todos esses detalhes, que, independente da área que vocês forem seguir, eu tenho certeza que isso vai falar muito alto, né? A minha avó costumava dizer que a única coisa que uma pessoa tinha era a palavra, né? Era nome e palavra, né? E eu sinto que muito disso se perdeu, né? E cabe a nós, esses novos profissionais, a nós... Eu nem estou nova assim, mas vocês, novos profissionais, resgatarem isso, realmente. Porque a única coisa que nós temos hoje é, realmente, é o nosso nome. Dá um caso, se eu não der certo o meu trabalho, se eu resolver fechar o meu escritório, alguma coisa, eu tenho certeza que eu posso trabalhar com alguns outros parceiros, né? Eu tenho essas portas abertas, então, por todo lugar que eu passei, eu deixei uma porta aberta, né? Então, é isso que eu dou de dica aí para vocês, né? E a minha máxima que eu falo, que eu sou... Tenham sempre muita coragem e sejam sempre muito gentis. Eu acho que educação é a base de tudo. Ah, o Renato é político, o Renato é diplomata. Não, eu só não gosto de confusão, né? Mas eu acho que com uma boa educação a gente resolve tudo. E vocês podem ter certeza que isso vai alterar e impactar demais na reputação e na credibilidade de vocês. É isso!